Às vezes, se a coisa está muito difícil, uma terapia é ótima, Guria, tá? Uma terapia faz um bem danado. Terapia com quem entenda de trauma, tá? Terapias de processamento de memória, de quem entende de trauma, é joia. É bom de fazer. Então, o que eu digo também que dá pra fazer? Mexer o corpo, tá? Se você conseguir, ah, nem caminhada mesmo, não tem problema. Coisas que aceleram o coração vão fazer que você fique com mais endorfinas e faz bem também. O que tem mais de comprovado? Ou yoga, tá? Yoga, se conseguir fazer algumas meditações guiadas, meditações de paz, meditações de tranquilidade, também ajuda, é super comprovado que melhora, tá?